Tenho vocação para naufrágios, deixo o canto da sereia me guiar. Sou capitã de um navio fantasma, ancorado no mais fundo do mar. Entre sal e algasmarinhas, um mau presságio. Eu tenho vocação para naufrágios. Navegar até a ilha de Lesbos, no intuito único de trocar carícias com a poeta mitológica. Fazer amor como se fosse poesia, partindo um verso aqui, lá um afago. Eu tenho vocação para o estrago. Tomando rum, sem tomar rumo, errante marinheira deriva do destino. Brincar de sátira com ninfas libertinas. Eu tenho vocação para a ruína. Mas se a sirena chama, eu largo tudo. Enlouquecida, me atiro em seus braços de mar. Morrer assim de nada é privilégio. Eu tenho vocação para naufrágios.